Levando de madrugada Vou levar todo o meu tempo carregando a minha cruz Os janeiros vão passando e você não tem Jesus Ai, ai, você não tem Jesus Jesus nasceu em Belém e passou por Nazaré Pra trazer suas palavras, nós aqui estamos de pé Não tenha, não tenha medo, seja lá o que Deus quiser Vou levar todo o meu tempo carregando a minha cruz Os janeiros vão passando e você não tem Jesus Ai, ai, você não tem Jesus João batizou Jesus Jesus consagrou João Eles foram consagrados na água do Rio Jordão Devemos tomar cuidado pra não cair em contradição Vou levar todo o meu tempo carregando a minha cruz Os janeiros vão passando e você não tem Jesus Ai, ai, você não tem Jesus Jesus era o rei dos reis Não existe outro igual Não existe outro igual Na sua grande promessa que um dia vai voltar Na tribulação da vida Jesus vem me ajudar Vou levar todo o meu tempo carregando a minha cruz Os janeiros vão passando e você não tem Jesus Ai, ai, você não tem Jesus O Deus parou na terra Anuncia um certo dia A vinda de João Batista A vinda de João Batista O filho de Zacaria Por ter idade avançada Zacaria retrocou Nove meses emudeceu Porque duvidou de Deus O que o anjo anunciou João Batista João Batista no deserto Pegava os seus irmãos Batizava os pecados Lá na margem do Jordão Lá na margem do Jordão Gritava com a voz bem alta Todo deserto escutou Vai chegar depois de mim Pra endireitar o caminho O Messias Salvador O Messias Salvador Um dia chegou Jesus Lá na margem do Jordão Pediu pra ser batizado Pediu pra ser batizado Então respondeu João Tu pode me batizar Porque você vem a mim Nos convendiz Jesus A verdade nos conduz A profecia Diz assim Jesus Cristo abençoou As águas naquele dia Certa vez lavou os pés Dos apóstolos na bacia Jesus deixou bem escrito Para todos filhos Seis Quem nas águas batizar Na seta você terá Parte no reino de Deus Vela em terra de Judá Nasceu nosso Rei Jesus Levado para o Egito Guiado por uma luz Fugindo do rei Herodes Muito perversa e malvado Depois foi pra Israel Por um anjo enviado Quem nas águas batiz Quem nas águas batiz Quem nas águas batiz Galiléia Na cidade de Nazaré Cumprindo a profecia Jesus Cristo foi vivendo Ali ele foi chamado O profeta Nazaré O profeta Nazaré Pesco Encontrou Encontrou Pedro e André Os dois irmão pescador Jesus disse Jesus disse Vem a mim Com sua voz Mança e calma Farei pescador de homem Grande salvador de alma Jesus disse Jesus disse Jesus disse Jesus disse Pesco Repensar Pelo profeta Isaías Seus humildes servidores Que sabe pra onde vai Vou preparar seu lugar Lá na casa do meu Pai Certo dia os fariseus Perguntaram pra João Tu é Cristo ou Elias Quer saber nosso patrão Por que está batizando Nas águas do Rio Jordão Eu sou a voz que proclama Dia, noite, noite e dia Para endireitar o caminho Deus Pai mandou a mim Disse o profeta Isaías Quantas perguntas fizeram João Batista respondeu O que vem depois de mim Foi o primeiro toqueio Enviado pra salvar Todos que é filho seu É justo por um impulso A justiça não falha O mestre que vai chegar Não sou digno de tocar E desatar sua sandália O Deus Pai nunca foi visto Todos sabem o seu poder Mandou seu filho Jesus Para o mundo conhecer Aquelas são rebeldes Não quiseram receber Mandou de volta ao Pai Mesmo assim disse Jesus Se tu amas seu irmão Meu Pai lhe dará benção Eu darei minha luz João Batista na prisão Até o fim dos seus dias Por caprichos da mulher Que não tinha simpatia A verdade do pecado O que João Batista dizia A cabeça na bandeja Numa festa todos viu De longe Jesus sabia Tudo que acontecia A profecia cumpri Jesus quando veio ao mundo Contra mim o ensinou Antes de ir para o Pai Sua oração deixou Pai nosso que está no céu Santificado é seu nome É feita a sua vontade Pelo amor do seu nome Viva nós de todo o mal Jesus diz em suas preces Você pede com amor Jesus Cristo reconhece A sua bondade é tanta Que nem tem comparação Se você pedir com fé Jesus muda a sua mão Jesus Cristo nosso Pai Está vivo entre nós Através da oração Ele ouve a nossa voz O seu poder é imenso Jesus sabe a nossa mente Onde estamos reunidos Jesus Cristo está presente Ensina a humanidade Ensina a humanidade Tudo que eu lhe ensinei Também amei Também amai um aos outros Assim como eu vos amei Não deixe que a tentação Duvida do meu poder Até no final dos tempos Eu estarei com você Foi Maria Madalena A primeira vez Jesus Depois que ressuscitou Do sofrimento da cruz Madalena que levou A mensagem do Senhor Os discípulos alegravam Só a toné que duvidava Do que Maria contou Foi preciso que Jesus Voltasse àquele salão Pra dissipar todas as dúvidas Todas as dúvidas Que turbavam o seu irmão Só vendo o sinal dos pregos Que Tomé acreditou De joelho ele caiu Bendito quem não me viu E confia em seu Senhor E confia em seu Senhor Ensinei Pregar para o seu irmão Serei sempre o seu guia Quando pregar minhas leis Não esqueça um segundo Enquanto o mundo for mundo Eu estarei com vocês Para dar o meu recado Para dar o meu recado Vamos falar em Jesus Com amor e muita fé Este mundo vai levando Do jeito que o povo quer Mulher querendo ser homem Mudando o seu próprio nome E o homem quer ser mulher O teus cabelos compridos Você cortou e tingiu Enganando toda a gente Pensa que Jesus não viu O seu corpo bronzeado Pra Jesus nada serviu Esta sua boniteza É uma grande beleza Que um dia perde o brilho Jesus vem buscar seu povo Mais poucos vão encontrar Mesmo cinquenta por cento Algum deles vai ficar Pensando que as belezas Do mundo tu vai levar Vai virar tudo em fumaça E você vai perder a graça E não adianta reclamar Aqui fica meu recado Não quero que me atrapalhe Se você tiver com sede Vem beber água na praia O peixe quando é graúdo Não pega em pequena malha Nosso grande compromisso Somos soldados de Cristo E não fugimos da batalha Se o nosso sofrer é triste Do meu Jesus foi pior Foi pegado no mar cruz Sem piedade e sem dó Com a coroa de espinho O meu Jesus foi coroado Uma lança ponte aguda O seu peito foi traçado Sobre uma capa pequena Após se o Pilato escreveu Jesus Cristo Nazareno Ele é o rei do judeu Quando o céu ficou escuro O povo compreendeu Que era o filho de Deus Rei do rei do mundo inteiro Abraçado o pé da cãe Chorava sua mãe Maria Sem saber Deus eu vi Voltava ao terceiro dia Para libertar seu povo E Tiago o cativeiro Nos quatro cantos do mundo É o nosso rei verdadeiro A paz esteja convosco Jesus disse aos filhos seu Mas com o correr dos anos O seu povo esqueceu Filho não respeita os pais Irmão mata seu irmão Só volta a paz na terra Com Jesus no coração Mis amigos no coração E a paz toda choque José falou pra Maria pra ser o seu pretendente Maria tinha amizade com pessoas diferentes Era um rapaz formoso, orgulhava aquela gente Transformou a sua história em um caos diferente No auge da mocidade o anjo lhe avisou Maria vai conceber o filho do Criador E na sua humildade Maria lhe aceitou Quando uma gota de sangue na sua cabeça pingou Maria vai ser a mãe do filho do Criador José o pai adotivo pela ordem do Senhor Nesta hora ele tremeu Disse o filho não é meu mas obedeço ao Senhor Depois do correr dos dias pra não escandalizar José tentou em fugir Um anjo veio avisar Maria espera um menino Para o seu povo salvar Sou o anjo Gabriel e Jesus Ele vai chamar Jus é noivo de Maria Já entrou em desespero Já temia que não fosse O seu grande amor primeiro Mas o anjo Gabriel Vem sonho ou pesadelo O filho é do Espírito Santo e vai ser O rei do mundo inteiro Ao ver tanta injustiça O Deus Pai mandou uma luz Um anjo anunciou a chegada de Jesus Abraão, Davi, Jacó Família temente a Deus Até que chegou Jesus E para salvar os filhos seus Foi tão grande a alegria Que transformou o além Quando uma estrela brilhou No céu azul de Belém Numa pobre manjedoura Onde o rei dos reis nasceu Abalou todo o reinado O rei Heródio Enflureceu Jesus Cristo foi crescendo Com carinho e muito amor Certo dia foi encontrado Ensinando aos doutores Completando maioridade O mestre Jesus seguia Em busca dos doze apóstolos Para cumprir a profecia Só depois de percorrer O deserto e o rio Jordão Jesus viu que era tempo Fim da sua missão Convidou os seus apóstolos Em silêncio foi seguindo Desde criança Jesus já sabia o seu destino No Monte das Oliveiras Lugar santo abençoado Lá meu Jesus foi orar Com seus discípulos acompanhados Peguei olhando para o céu Livra nós de todo mal Pai, se for possível Afaste de mim este caso Enquanto Jesus orava Os seus discípulos dormiam Falar só com o seu filho No momento o pai queria O filho compreendeu Tudo que o pai falou Vou cumprir a profecia Que o Senhor determinou Acordando os seus discípulos Jesus disse a seus irmãos Eis que está chegando a hora Da nossa separação Neste momento chegou Com lança, espada e luz Com beijo em sua face Que Judas entregou Jesus Levada a posse, Pilate Veja o que o destino faz Condenou o inocente E absorveu o barrabás Mas hoje as suas palavras O mundo inteiro abraça Disse Jesus Passa os céus, passa a terra Mas minhas palavras não passam Humilhado e açoitado Aos pés das autoridades Mesmo assim dizia Pai, é feita a sua vontade Até chegar no Calvário Pregaram o Santo Messia Mas o pai mandou os seus anjos Buscar no terceiro dia Música Amém.